Quando o Gui me encantou Corri pra ver você Atrás da serra o sol Tava pra se esconder Quando você parte Eu não me esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Quando o Gui me encantou Corri pra ver você Atrás da serra o sol Tava pra se esconder Quando você parte Eu não me esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Vivo com o olho na ladeira Quando vejo uma boeira Penso logo até você Vivo com a orelha levantada Para o lado da estrada Que atravessa o Moçambé Olha, já estou em unha Saudade e testemunha Do que agora vou dizer Pois quando na janela Me debruço Meu cantar é um soluço Agalou para uma sapé Vivo com o olho na ladeira Quando vejo uma boeira Penso logo até você Vivo com a orelha levantada Para o lado da estrada Que atravessa o Moçambé Olha, já estou em unha Saudade e testemunha Do que agora vou dizer Pois quando na janela Me debruço o meu cantar é um soluço Agalou para uma sapé Salve, Luiz Gonzaga! Boa! 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 Não suporto mais te ver assim Tão solitário e tão carente Eu tão ausente Olha a vida que deram pra gente Não me importo mais em ser assim Tão complicado, mas valente Subo em frente Faço tudo que for diferente Mas correr atrás já é demais Se você corre para trás Eu tenho o direito de seguir em frente De atrás vem um monte de gente E se algum momento o sentimento te diz Que eu não te amo, não tem cabimento Eu não aguento não ter o seu reconhecimento Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Não suporto mais te ver assim Pela metade Sem maldade É realidade É meu coração que não mente Não me importo mais em ser assim Tão isolado e tão distante É importante Saber um pro outro o que sente Mas correr atrás já é demais Se você corre para trás Eu tenho o direito de seguir em frente Atrás vem um monte de gente E se algum momento o sentimento te diz Que eu não te amo, não tem cabimento Eu não aguento Não ter o seu reconhecimento Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Simba! Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Amém